Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta, onde a gente fala sobre todas as evoluções mais coerentes para todos os Digimons. Então, nesse vídeo aqui a gente vai estar continuando a série de vídeos Evolução Correta que eu comecei há duas semanas atrás. Então, se você não assistiu os últimos dois Evolução Correta, recomendo que você o faça antes de assistir esse daqui, porque esses três vídeos se completam, tudo bem? Então, antes de estar começando esse vídeo, eu quero fazer uma propaganda para vocês de vídeos meus mesmo. Então, toda quarta-feira eu faço um vídeo chamado Biblioteca Digimon. São vídeos pequenos onde eu basicamente traduzo o perfil oficial de cada Digimon. Eu já estou fazendo ele há muito tempo já, toda quarta-feira tem. Então, você pode estar começando pelo vídeo do Agumão, que foi o primeiro Biblioteca Digimon que eu fiz, tá bom? Eu vou deixar aí para vocês verem aí em cima, vocês podem estar assistindo. Eu acho que é muito legal vocês acompanharem o Biblioteca Digimon também, porque lá eu explico os perfis desses Digimons, deixo nomes e coisas do tipo. Então, ajuda vocês a entenderem melhor ainda os Digimons que vão acabar aparecendo aqui no Evolução Correta, tudo bem? Então, sabendo de todas essas coisas, vamos começar com esse daqui. Vamos embora! Então, esse Evolução Correta vai começar exatamente da mesma forma que a maioria de todos os outros. A gente vai ter uma Digitama, um ovo de Digimon. Quando ele chocar de dentro dele vai nascer um Digimon, de nível em treinamento 1. Porém, aqui nesse vídeo, pessoal, a gente vai ter exatamente a mesma coisa que o último Evolução Correta sobre o Tsukaimon, até o nível adulto de evolução. Então, eu vou deixar para vocês aí, desde o nível em treinamento 1 até o nível adulto, tudo de uma vez vai aparecer para vocês. Então, a gente tem o Zurumon, que vai evoluir para um Pagumon, que vai evoluir para o Tsukaimon, que é o pilar do vídeo, e esse Tsukaimon vai, então, evoluir para um Devimon. Eu não vou explicar nenhum desses Digimons, pessoal, porque no último Evolução Correta do Tsukaimon também, a gente teve exatamente os mesmos Digimons, nas mesmas posições, da mesma forma, com as mesmas explicações. Então, para vocês verem mais sobre cada um desses Digimons, recomendo que vocês assistam àquele Evolução Correta do Tsukaimon, a primeira parte, tudo bem? Então, sabendo de tudo isso, a gente vai começar pelo Devimon. O Devimon vai acabar evoluindo para um Digimon de nível perfeito, nesse caso, de uma forma um pouco diferente, então, ele vai assumir a forma de Skullsatamon, que já está aparecendo para vocês aí. Então, pessoal, Skullsatamon é um Digimon que é bem conhecido de muitas pessoas, normalmente colocado em linhas evolutivas como essa, com certeza, né? É um Digimon que parece uma caveira misturada com um demônio e coisas do tipo. De certa maneira, lembra bastante o Devimon, né? Possui um báculo enorme, parece bem um mago usando esse báculo, se você pensa bem, mas todo o corpo dele lembra bastante um Devimon zumbi, alguma coisa do tipo, né? Um Devimon caveira, né? O nome dele, pessoal, Skullsatamon, bom, Skull vem de caveira, com certeza, e o Sata vem de Satã, né? Porque ele é, mais uma vez, um Digimon que tem a ver com anjos caídos e Digimons da área negra e coisas do tipo. Então, pessoal, na descrição dele tem algumas coisas bem legais. Primeiro é dito que essa forma de Digimon surgiu quando um Digimon que já era um anjo caído foi até a área negra em busca de mais poder. Esses, então, são os restos desse anjo caído. E é por isso que esse Digimon tem o tipo morto-vivo. Então, apesar dele ser um anjo caído, ou no passado ter sido um, agora ele é um morto-vivo graças ao que ele fez. E por isso ele se encaixa muito bem com uma evolução de Devimon, porque o Devimon é, sim, um Digimon anjo caído, né? Então, continuando, pessoal, é dito que ele refinou tanto os seus poderes das trevas que o seu Digicore se transformou em uma coisa chamada Dark Core, né? O que é esse Dark Core? É uma alma de Digimon que é completamente maligna. A maioria, se não todos os Digimons demônios, tem um Dark Core, porque o Digicore deles é tão do mal, é transformado de uma forma tão maligna que eles acabam virando isso, né? Então, dá pra perceber que muitas vezes não tem mais volta quando uma coisa dessa acontece. Então, pessoal, esse foi o Skull Satamon. E agora, a gente vai ver o que acontece com ele quando ele acaba evoluindo pros seus níveis Mega. Então, nós vamos ter três Digimons Megas que têm muito a ver com o Skull Satamon. Começando pelo primeiro dos três, pessoal, que é o mais conhecido da maioria das pessoas, provavelmente, é o Demon, que vai aparecer pra vocês aí. Então, o Demon, pessoal, é um Digimon, como eu disse, conhecido por ele ser parte dos Sete Lords e ter conexões com Digimons, como os três grandes arcanjos e coisas do tipo, né? De aparência, ele parece, sim, um grande monstro, mas muitas vezes a gente vê ele com uma aparência um pouco diferente, usando uma capa que faz com que ele lembre um pouco um mago, né? Então, ele tem duas aparências diferentes. Acredita-se que ele use essa capa pra que ele fique um pouco mais apresentável, porque a aparência normal dele sem a capa é tão terrível que ele provavelmente assustaria todo mundo, ou talvez ele mesmo não goste da própria aparência, e por isso ele usa aquela capa, né? Então, ele tem essas duas aparências aí, das duas formas, ele continua sendo o mesmo Digimon, não muda nada nele, né? Então, pro nome dele, pessoal, Demon, literalmente se traduz pra Demônio, né? Algumas vezes mudam o nome dele pra Daemon, pra que a coisa fique um pouco diferente, né? Talvez de uma palavra dessas. E é interessante porque ele representa, literalmente, a mesma coisa que o Skullsatamon. O nome dos dois tem muito a ver. Não só isso, mas o próprio Skullsatamon é um Digimon que era um anjo caído, e o Demon também é. Então, os dois têm essa relação também. Fica uma evolução muito boa pra ele, né? Então, pessoal, continuando, a gente vai agora pra descrição oficial dele. É dito, então, que ele é um Digimon Lord Demônio, né? E que, antigamente, ele era um Digimon Anjo. Qual anjo? Ele era um Seraphimon, membro dos três arcanjos e coisas do tipo. Um Digimon Anjo extremamente de alto rank, né? Acontece que ele caiu. E, quando ele caiu, ele assumiu essa forma. Ele foi direto para a área negra. Porém, o que acontece é que tem uma certa explicação aqui pra o que pode ter acontecido. É dito que esse Seraphimon se rebelou contra o deus do mundo digital. E, quando isso aconteceu, ele foi deletado direto pra área negra. E foi aí que ele assumiu essa forma. E, quando isso aconteceu, ele jurou vingança. Qual vingança? Ele ia dominar todo o mundo digital. Seria esse o plano dele, né? Então, parte do plano dele, inclusive, é reviver a forma Super Mega, né? Que seria uma forma acima do Mega. Que faria com que ele ou outro Digimon tivessem poder suficiente pra guiar hordas de Digimons do mal e fazer coisas ruins muito facilmente pra que o plano de vingança dele se concretizasse, né? Isso aconteceu bastante, por exemplo, durante a história do mangá Digimon Vetamer 01. Com certeza, né? Ele é um Digimon muito poderoso, pessoal. Tem essa conexão super legal com o Seraphimon e também com o Skullsatamon, como vocês podem perceber. Então, eu resolvi que ele ficaria muito bem nessa linha evolutiva aqui. Tudo bem? Então, esse foi o Demon, pessoal. E agora, a gente vai pro segundo nível Mega. Que é um Digimon chamado Deathmon. Então, o Deathmon vai aparecer pra vocês aí. Muitos de vocês conhecem ele muito bem graças ao que tá acontecendo na nova temporada de Digimon Adventure 2020, onde ele até mesmo apareceu no passado, né? Nas histórias que tinham sido contadas. Então, a aparência dele, ele lembra aqueles monstros de caverna. Sabe aqueles morceguinhos que tem um olho no meio bem grande? Mas parece que ele evoluiu demais e virou um monstro muito mais poderoso, né? É um corpo bem parecido com o de um dragão, de certa forma, com asas, inclusive, meio de demônio. Porém, ele tem olhos na palma das mãos e um grande olho, que é o ponto principal da aparência dele no meio do rosto dele, né? Quase a cabeça inteira dele é esse olho. O nome dele, Deathmon, bem simples. Se traduz pra monstro da morte, né? Então, um nome bem forte pra um Digimon como esse, né? Então, indo pra descrição dele agora. É dito que no passado ele era um anjo Digimon que caiu na área negra e então se transformou em um Lorde Demônio, né? Apesar do tipo Lorde Demônio, ele não faz parte do grupo dos Sete Lords e nem se envolve muito com outros Digimons malignos que existam por lá porque ele prefere ser neutro. Então, não é que ele seja do bem, apenas que ele gosta de ser neutro quanto as relações com outros Digimons que ficam na área negra. Ele não gosta de prometer nada pra ninguém. Por aí vai, né? É dito, então, que ele é um Digimon terrível e dizem que na batalha final, seja lá qual for ela, ele vai aparecer. E ele vai, então, evoluir ainda mais se transformando em um ser que é um deus da destruição, ainda mais poderoso do que ele é, né? Ele já é um Digimon Mega, Lorde Demônio já é muito forte. É dito que ele vai ficar mais poderoso ainda pra acabar com tudo, né? Então, pessoal, esse foi o Deathmon. Como vocês podem ver, ele também é um Digimon Anjo Caído que fica muito bem como evolução do Skullsatamon, que também é. Então, vocês podem ver, são evoluções bem legais pra ele. E agora a gente vai pro terceiro nível Mega, que é um Digimon chamado Gokumon, mas também muito conhecido, famoso pelo nome Hipermon. Já tá aparecendo pra vocês aí. Ele é um Digimon que apareceu e ficou famoso no jogo Digimon Rambo Arena, um jogo de luta de Digimon que saiu pro PlayStation 1. Então, as pessoas que conhecem o Digimon há muitos anos vão conhecer o Hipermon muito bem, né? Porém, o nome original dele era Gokumon. Mas primeiro, indo pra aparência dele, pessoal, ele parece meio que uma morte misturada com um robô, misturada com um personagem de Mortal Kombat, né? Principalmente, vocês vão perceber que ele tem partes mecânicas pelo corpo. Ele é um Digimon do tipo Cyborg, mas pela aparência de caveira dele, né? De uma morte meio cibernética, de alguma maneira, assim, ele lembra o que seria uma boa evolução pro Skullsatamon. Inclusive, de todas as pré-evoluções que o Hipermon pode ter, o Skullsatamon é a melhor, com certeza. E também pelo nome, pessoal. Ele tem dois nomes, Gokumon e Hipermon. No caso, Goku, né? Vem de Jigoku, que significa inferno, mas também pode vir de Gokuaku, que significa o mal. Então, esses dois nomes ficam muito bons pro nome de uma evolução que vem do Skullsatamon, né? Mas também Reaper, de Hipermon, que vem de Green Reaper, né? A própria morte de capa preta aí, com a foice. Então, são nomes que ficam muito bons. É uma evolução que realmente combina ali com o Skullsatamon de formas diferentes, só vendo por esses lados de nome e aparência. Mas agora, a gente vai pra descrição dele. E antes disso, eu já quero dizer pra vocês que eu acredito que o Reapermon seja baseado de várias maneiras no motoqueiro fantasma da Marvel. Então, se você conhece o motoqueiro fantasma, sabe o que ele faz, sabe dos poderes dele, você vai entender o que eu quero dizer, né? Então, aqui é dito, pessoal, que ele é um Digimon fugitivo que nasceu das informações de criminosos procurados, né? Então, esse tipo de informação foi pro mundo digital, acabou gerando o Reapermon. E daí, continuando, é dito que existe um preço pela cabeça dele, né? Um cartaz de procurado colocado por alguém, vai saber, né? Mas que ele mesmo é conhecido como um caçador de recompensas. Então, é meio confuso, né? Como que tem um preço pela cabeça dele, mas ele caça recompensas? Por quê, pessoal? É dito que ele é um vilão estranho que caça outros vilões. Então, ele é do mal, mas, ao mesmo tempo, ele não gosta de outros que sejam do mal. Isso é bem interessante, porque, como eu disse, conectam ele com personagens como o motoqueiro fantasma, né? Inclusive, ele usa correntes também, inclusive, ele usa fogo também, então, tudo fica ali meio conectado, que eu achei que fica muito legal. E por isso, o Gokumon, o Reapermon, fica aqui como o nosso terceiro nível Mega dessa linha evolutiva. E agora, pessoal, vendo todos os níveis Mega, a gente vai ver mais três Digimons que são do nível acima do Mega. E esses três Digimons de nível acima do Mega, né? Que são mais poderosos do que um Mega convencional, não que aqueles Megas já não fossem, né? Vão ser três Digimons que são meio que resultados de objetivos, que os níveis Mega já tinham. Então, o primeiro dos três que vai aparecer aqui pra gente é o Ogudomon. Mais uma vez, o Ogudomon vai aparecer em muitas linhas evolutivas, porque ele é fusão de sete Lords. São sete Digimons Megas que são de linhas evolutivas diferentes. Então, ele vai aparecer várias vezes. O Ogudomon é essa grande fusão, parece uma aranha terrível. Eu já descrevi ele muitas vezes, eu não acho que tenha necessidade de eu falar dele mais uma vez, mas apenas dá pra saber que ele é um Digimon extremamente poderoso que muitas vezes aparece como um último vilão de histórias e coisas do tipo dentro do mundo digital. O segundo Digimon acima do Mega que vai aparecer aí pra vocês é o Demon Super Ultimate. Então, Demon Super Ultimate, pessoal, é uma forma evoluída do Demon que apareceu principalmente no mangá Digimon Adventure V Tamer 01. Então, se vocês viram o que eu descrevi do Demon pra vocês, vocês sabem que ele queria reviver o Digimon de nível Super Mega, né? Ou também chamado de Super Ultimate. Essa forma do Demon é isso, é literalmente isso. Ele mesmo alcançou o nível de Super Mega. Ele conquistou seu sonho, seu desejo de se transformar num sertão poderoso. E ele acreditava que usando essa forma ele ia conseguir dominar todo o mundo digital. Ele foi impedido, com certeza, mas essa foi a forma mais poderosa que ele assumiu. Então, é basicamente uma evolução acima do que já é um Digimon Lord Demônio. Imaginem, ele é extremamente poderoso com toda certeza. Foi preciso um Digimon tão forte quanto ele pra impedi-lo, né? Então, esse foi o Demon Super Ultimate aqui. E daí, o terceiro e último é o Deathmon Black, ou Black Deathmon, né? Então, vocês viram na descrição do Deathmon que eu deixei pra vocês aí, que é dito que na batalha final, como eu disse, seja lá qual for essa batalha final, ele vai evoluir pra alguma forma que seria um Deus da Destruição. Lá, é dito que ele vai assumir uma forma mais escura, né? Ainda mais das trevas. E o Black Deathmon é literalmente uma evolução do Deathmon. É a transformação pela qual o Deathmon passa pra que ele vire esse Deus da Destruição. Então, o Black Deathmon, sendo uma evolução do Deathmon, ele se encaixa perfeitamente com a descrição dele, da história dele, e também sendo uma forma acima do Mega, porque é dito que ele é mais forte do que o próprio Deathmon, que já é um Digimon Lord Demônio extremamente poderoso. Então, ele fica perfeito nessa forma, pessoal. E, chegando nesse último Digimon aqui, a gente termina essa linha evolutiva. Então, Digi Escolhidos, essa foi mais uma linha evolutiva pro Tsukaimon. Como eu disse, essa série vai ter várias partes com evoluções diferentes, linhas evolutivas diferentes, bem coerentes, tanto pro Tsukaimon, quanto pro Pico Devimon. Eu vi que muitas pessoas, nos comentários dos dois primeiros vídeos, estavam cobrando. Onde tá esse Digimon? Onde tá aquele Digimon? Eu vi várias pessoas perguntando do Escolha Tamon, várias pessoas perguntando do Demon. Então, ambos estão aqui nessa linha evolutiva. Não que eles não se encaixem com as outras, apenas que eu acho que eles ficam ainda mais coerentes pra essa daqui. Tudo bem? Então, vocês viram toda essa linha evolutiva? Ela tá aparecendo um pouco mais pra vocês aí, irem checando ela. Espero que vocês tenham gostado. Então, eu vou só pedir, aqui no final desse vídeo, que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam de mais essa evolução correta. Por favor, seus comentários são muito importantes. Não deixem de comentar. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho e se quiser dar ainda mais suporte, você pode estar se tornando membro do canal clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, dias escolhidos. Deixo, então, um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. Aguardo vocês pros próximos vídeos. Então, fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.